Neste documentário usamos Oriente para nos referirmos à Coreia, Japão e China e Ocidente para nos referirmos a Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Os ocidentais, em sua maioria, veem o espaço como algo que é vazio. Eles tendem a considerar o espaço como o ambiente onde os planetas flutuam. Os objetos no espaço vazio existem de forma independente do que há ao seu redor. Mas os orientais acreditam, desde os tempos antigos, que o espaço é preenchido com a energia conhecida como o Gui. Os objetos feitos de Gui estão sempre intimamente ligados ao Gui que está no ambiente. É a partir destas perspectivas distintas que surgem as diferenças entre o Oriente e o Ocidente. No pensamento ocidental, se dois objetos estão separados, eles não produzem efeito algum um ao outro. Entretanto, no pensamento oriental, os dois objetos separados influenciam um ao outro de alguma maneira. Foi dessa maneira que os antigos estudiosos do Oriente vieram a compreender que as marés eram um resultado da interação entre a Terra e a Lua. Os ocidentais tendem a enfatizar a individualidade dos objetos. A totalidade se refere ao agrupamento de coisas individuais. Mas para os orientais, a totalidade se refere a um amontoado sem qualquer individualidade distinta. Em outras palavras, unidade. Diferentes atividades cerebrais são tipicamente combinadas quando orientais e ocidentais veem objetos em uma figura. Há áreas do cérebro que são associadas principalmente com a percepção. E então o cérebro, quando vê uma figura, tem que interpretar todas as formas, contornos e curvas. E o que nós notamos é que quando um cérebro asiático vê uma figura, ele observa a figura como um todo. E a parte do cérebro que presta atenção nos objetos individuais não é tão ativada assim. Enquanto os americanos, quando olham para a mesma figura, o seu cérebro se concentra nos objetos isoladamente. Os movimentos dos olhos dos ocidentais e dos orientais foram estudados enquanto eles viam um tigre na selva. O que descobrimos é que os americanos focam nos objetos mais salientes. E os asiáticos passam muito mais tempo olhando para o que está ao fundo. e principalmente variando o olhar entre o plano de fundo e o objeto. No pensamento oriental, as características de um objeto podem variar dependendo de onde ele esteja. Então, um tigre num zoológico ou circo é visto como diferente de um tigre na selva. Os objetos pertencem ao campo que está ao seu redor, o que é conhecido como a situação. Os orientais podem ter a tendência a analisar demais a situação de um objeto, já que ela determina suas características. Considere a pergunta, por que esse objeto é azul? Para os ocidentais, a causa está dentro do objeto, porque o espaço ao seu redor é vazio. No pensamento oriental, o espaço é preenchido com gui, e os objetos são uma concentração desse gui. Logo, o objeto é azul por causa do gui que está ao seu redor. Esse objeto azul está intimamente ligado aos objetos que estão à sua volta, o que significa que deve haver atividades mais complexas fazendo com que ele seja azul. A interação do yin e do yang é o princípio que representa o pensamento oriental. Yin é a sombra, yang é a luz. De acordo com esse princípio, nenhum objeto existe sem um outro, assim como a luz e a sombra. Os ocidentais separam os objetos e interpretam seu significado. Separar e interpretar são uma análise. Sua origem está no processo de separar. Classificar as coisas traz grandes vantagens. Isso contribui com o desenvolvimento do conhecimento ao longo do tempo. É daí que deriva o desenvolvimento científico. A palavra ciência, que se origina desse conceito, significa separar. E isso significa muito para os ocidentais. Os escultores da Grécia Antiga exemplificaram esse processo de pensamento analítico. Eles acreditavam que a beleza de um objeto vinha da proporção correta de cada parte. Isso era conhecido como Golden Ration, ou razão de ouro. A última ceia de Leonardo da Vinci é a mais famosa pintura na história ocidental. É famosa não apenas pelo seu mérito artístico, mas também por apresentar uma perspectiva interessante dos objetos nela desenhados. Esse tipo de perspectiva é característico de muitos estilos de pintura ocidental. Quando olhamos pinturas asiáticas, identificamos facilmente que os artistas mantêm uma visão a partir do alto, o que é uma técnica completamente diferente da perspectiva ocidental, na qual há uma limitação ao mesmo ponto de visão. Com esse tipo de perspectiva, o espaço pode ser incorporado a um sistema coordenado. Ao fazer isso, o espaço vira um espaço objetivo. A palavra objeto pode se referir tanto a alvo de observação como qualquer coisa. O objetivo originado do objeto significa não subjetivo. Além do seu sentido literal, a frase eu vejo pode significar também eu entendo. Essa perspectiva, a qual se origina do ato de ver, é um elemento importante para entender a mentalidade ocidental. Na cultura ocidental, o eu está quase sempre no centro de tudo. No inglês, o pronome pessoal eu é escrito com letra maiúscula sempre, não importando sua posição na frase. Até mesmo a palavra individual formada do prefixo negativo in e da palavra dividir sugere algo que já não pode mais ser dividido. Individuais são sinônimos de átomos, os quais são vistos como indivisíveis e impossíveis de quebrar em partes menores. Na cultura ocidental, os indivíduos são frequentemente tratados como átomos, que são as unidades básicas de todas as coisas. Na cultura americana, a individualidade é um valor supremo. Os ocidentais são criados para ser independentes. Independente, originalmente, significa não depender de alguém. A palavra independente é a combinação do prefixo negativo in e o verbo depender, que significa estar sujeito a. Para os orientais, tudo no espaço está mudando constantemente. Para o típico oriental, tudo é resultado dessas interações com o ambiente. Este crisântemo é parte desta interação. Ele é o resultado de várias interações com o ambiente por um longo tempo. Muitos objetos são criados e desaparecem como resultado de diversos fatores. No budismo, isso é chamado yongi, que significa que as coisas surgem a partir de outras que já existem. Yongi se refere à ideia de que todas as coisas derivam das condições. O conceito da rede de Indra é introduzido no livro Avatanska Sutra, uma importante escritura budista. A rede de Indra se refere à grande rede que cobre o espaço. Esse termo é uma metáfora que sugere que tudo no espaço é parte dessa rede. Bolhas transparentes estão em cada nó da rede de Indra. Essas bolhas representam cada objeto no espaço. E cada uma delas reflete a imagem das outras bolhas que a cercam. A maneira com que as bolhas transparentes refletem outras bolhas faz analogia à mentalidade oriental de projeção relacional. Do ponto de vista oposto, o que é visto é oposto à nossa perspectiva. Logo, as pinturas são retratadas de uma maneira diferente da perspectiva do observador. Pinturas coreanas populares fornecem exemplos dessa perspectiva exterior. A figura é pintada não a partir do ponto de vista do pintor, mas do ponto de vista do objeto. Se você olhar de perto para uma das bolhas da rede de Indra, você poderá ver que esta bolha reflete várias bolhas. No budismo, isso é chamado de yuchundá dadiun eu, que significa as partes pertencem ao todo e o todo pertence às partes. Se você olhar atentamente para uma folha, você poderá encontrar nela a figura de uma árvore inteira. Há muitos exemplos como esse na natureza. Isso é tão amplamente aceito, que no Oriente é considerado uma lei da natureza. A lei da natureza é aplicada ao corpo humano. Na chamada medicina oriental, o corpo humano é comparado a um pequeno universo. De acordo com a medicina oriental, os humanos são saudáveis quando eles vivem de acordo com as leis da natureza. Se eles vão contra elas, eles ficam doentes. No Ocidente, porém, a mente humana pode ser frequentemente vista como superior às leis da natureza. No Ocidente, acredita-se que é a mente que encontra a verdade, não a natureza. Nas faculdades ocidentais, eles sempre dão ênfase a seminários, dão ênfase a debates, porque isso vem das tradições gregas. Quanto mais você luta com o outro, quanto mais você discute com o outro, é mais provável que juntos encontrem a verdade. E foi exatamente isso que Aristóteles disse. A verdade é uma característica do discurso. Então nós discutimos, debatemos, argumentamos, e assim descobrimos qual é a verdade no meio disso. Desde os tempos antigos no Ocidente, a observação e a análise têm se desenvolvido para encontrar verdades. Nesse processo, é necessário que o observador apresente suas descobertas e permita que os outros procurem por enganos e erros. Assim, o processo de trocar ideias e manter uma discussão livre é necessário para que a verdade seja encontrada. No Ocidente, a oratória tem sido amplamente considerada. É por essa razão que a eloquência e a retórica foram transformadas em formas de artes virtuais. Ao contrário do Ocidente, as pessoas que são eloquentes frequentemente não são confiáveis no Oriente. Em um contexto japonês, as pessoas dizem toda a infelicidade vem da boca. Aí temos a ideia de que falar não é sempre visto como uma coisa boa. No Oriente, uma imagem negativa da eloquência existe há muito tempo. Os orientais tradicionalmente acreditam que a linguagem é um meio para comunicar significado. então ela não existe para outro propósito. O filósofo Zhuangji proferiu a frase Tugibangon, a qual diz que se você entende algo, então esqueça as palavras. O próprio Confúcio se referiu a Ombuuchini, que significa que a linguagem não pode conter todos os significados do mundo. Para os ocidentais, a atividade na mente e na linguagem acontece ao mesmo tempo. Quando vêem um cachimbo, surge em suas mentes a palavra cachimbo e eles a reconhecem. Esse princípio de identidade é um ponto-chave da lógica ocidental. No I Ching, um livro de filosofia oriental, I se refere a mudanças. O assunto principal do livro é mudança e alteração. Enquanto a filosofia ocidental básica é o princípio da identidade, a filosofia básica do Oriente é o princípio da mudança. Nas pinturas ocidentais, os pintores pintam os objetos bem na frente deles. Os pintores visitam os lugares onde os objetos estão localizados e os pintam. Nas pinturas orientais, os pintores dão ênfase à janela de suas mentes. Primeiro, eles fotografam os objetos em sua mente. Então, quando voltam para casa, eles recuperam as imagens que estão em sua mente e pintam em seus quartos. Quando a mente do pintor é como uma bolha transparente, o bambu refletido na bolha sugere que o observador e os objetos sejam um só na mente. As bolhas mais transparentes são capazes de refletir melhor os objetos. É por isso que na cultura oriental, a expressão a mente deve estar limpa é bastante usada. A mente mais limpa é capaz de virar uma só com os objetos. No pensamento oriental, encontramos a verdade não através da discussão, mas através da meditação que torna a mente da pessoa limpa e calma. Os ocidentais tentam entender as coisas analisando os objetos. e os orientais tentam tornar-se um só com eles. e os orientais tentam entender as coisas analisando os objetos. E as coisas analisando os objetos. e as coisas analisando os objetos. Obrigado.